É complicado comparar a Mágico Gonzalez, porque era a sua forma de rogar. Eu creio que o Mágico Gonzalez era um grandíssimo rogador, hacia rogadas mágicas, rogadas impressionantes. Mas para ser o melhor do mundo, tem que ser também um rogador com regularidade. Não pode ser um rogador de um partido ou de três rogadas em um partido e se acabou. Você jogou contra o Mágico Gonzalez e jogou contra o Maradona na época do Sevilla. Não sei se te chegaste a enfrentar. Sim, sim. Você se parecia? Não, não. Para nada. Não se parecia para nada. Eu creio que cada um tem uma forma diferente de jogar. o Mágico era considerado Mágico Gonzalez, porque saíram coisas diferentes. E Maradona, igual com Maradona, é difícil. Maradona vem de uma época também de onde as patadas a gente ia romper. Eu creio que Messi para mim é o melhor jogador hoje do mundo. Mas foi uma época diferente, então Pelé para mim foi o melhor jogador, para mim é um espelho de jogador e pessoa, Pelé. Eu adoro ver vídeos de Pelé. Eu falo com minha esposa. Hace pouco eu estava vendo vídeos de Ronaldinho Gaúcho. Para mim é o jogador que mais me diverte. Eu posso perder vários minutos aí, mirando o YouTube, vendo a jogada de Ronaldinho, porque é um jogador que para mim não havia igual. Eu vi a Zico, eu vi a Maradona. Mas na época de Ronaldinho Gaúcho, eu paro para ver e é impressionante o que esse cara faz. Eu não tive o prazer de jogar contra ele, mas a verdade é que para mim é um jogador de estes jogadores acima da média. Uma coisa, Donato. Falamos hace pouco com Fernando Giner, contra o que também jogaste naquela final da Copa, etc. E nos disse que o Mágico González podia ter sido um dos melhores jogadores do mundo que se teria querido, porque despistava tanto a defesa que em um momento estava em um lado, depois despistava e estava em outro. Você acha que poderia ter sido um dos melhores do mundo? Que o tinha todo? Hombre, não, 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 não creio. Para mim, Mágico González vai estar entre os jogadores que foram dos melhores. Mas, hoje em dia, é complicado comparar a Mágico González, porque era a sua forma de jogar. Olha, Romário, Romário também tem essa forma de jogar. Cada jogador é diferente em seu tempo. Eu creio que o Mágico González era um grandíssimo jogador. Havia jogadas mágicas, jogadas impressionantes. Mas, para ser o melhor do mundo, tem que ser também um jogador com regularidade, não? Não pode ser um jogador de um partido ou de três jogadas em um partido e se acabou. Mágico González, para mim, eu tenho todo o respeito e muito carinho a ele. Eu joguei contra ele, em Cádiz, ele está em Cádiz e fazia coisas bonitas. Mas, para ser um top, top, também, você tem que... Todo o partido, não é fazer duas pinceladas e... Não, isso é Garincha. Garincha, se tu queria divertir, se era ir a ver a Garincha rogar. Assim, a gente, o público saltar. O melhor jogador foi considerado Pelé, porque era o mais completo, era o mais... E aí